O rei Charles III tentou mudar o nome da própria Nora, Kate Middleton, no início do relacionamento dela com o príncipe William. O viúvo de Lady Di pediu que Kate trocasse a própria inicial, mudando o seu nome de batismo, Catherine, com C, para Catherine, com K. A revelação foi feita pelo príncipe Harry em sua autobiografia, O Que Sobra. O objetivo era evitar a semelhança do monograma real de Kate com o do próprio Charles e de sua esposa, hoje a rainha consorte, Camilla Parker Bowers, de 77 anos. Dizendo o seguinte, já havia dois monogramas reais com C e uma coroa acima, o de Charles e o de Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. E eles então sugeriram que ela passasse a se chamar Catherine com K, trocasse o nome de batismo dela mesmo. O apelido é Kate, acabou sendo com K, mas enfim. O pedido teria sido feito diante de Harry e de William, que reagiram em basbacados. Eu virei para o Willy e o meu olhar dizia, você está ouvindo isso? A cara dele estava branca. Kate, no entanto, não aceitou a solicitação do sogro e conserva seu nome de batismo até hoje. Não tem mais o que inventar, Leão Lobo. A realidade é essa. Para mim, vocês vão me desculpar, mas existir monarquia em 2024 é o fim da picada, a abelha indo embora. E aí, como se não bastasse, primeiro que o sogro já é difícil de lidar. O sogro que é rei ainda, minha filha, misericórdia, ainda quer mudar o nome da... Olha, essa querida aí eu vou te contar, viu, Leão? Mas também, vamos falar a verdade, Kate, era o sonho dela casar com o William. Achei que cumpriu o gato por lebre, sendo bem sincera, porque como ele era quando ele era novinho, ninguém esperava. Esse homem já foi flor de jardim. Hoje em dia é tiririca do brejo. Mas diga aí, Leão, está completamente errada essa fala. Eu tenho uma preguiça nesse assunto, porque eu acho tão ridículo, tão demusê, tão qualquer coisa que você possa dizer de ruim, eu acho sobre isso. O país gastar o dinheiro que gasta para sustentar essa gente, que é a menor importância de montar. E que não faz nada de importante, só fica aí, mas eu digo, tira o C, pode ser, tira o C. Se fosse o outro C, aí era até mais importante, né? Porque esse é o uso de alguma coisa. Agora, esse C, o nome, né? Para botar a coroa em cima, e tirar, e tirar, e tirar, e tirar. Realmente, eu acho engraçado ainda que alguém ainda se interessa por isso. Porque eu acho o ó do Morogodó, sabe assim? Mas eles têm... Gente, eu tenho, quando a Kate e a... Ai, meu Deus, como é o nome da esposa do Harry? Da Anne. Menina. A atriz. Ai, meu Deus do céu. Enfim, eu esqueci completamente, gente. Hoje eu não estou boa, não. Mas, enfim. Quando estava naquela confusão de vai se separar, não vai se separar, eu vi, juro para você, eu descobri. Meghan Markle, obrigada, Ana Laura. Descobri que tinha uma produtora de conteúdo que ela só falava da família real britânica. E ela estava assim, por que Kate deveria ser a rainha? Meghan, não se compara a ela. Eu falei, meu amor, você mora no Brasil. A pessoa morando, entendeu? No quilômetro 34, morando em Vila de Cava, Nova Iguaçu, está preocupada com Meghan Markle, Kate Middleton, entendeu? Com o rei Charles, minha filha. Que coisa, mas nada a ver com nada. Gente, monarquia. Mas, Leão, eles são, assim, a qualquer luxo do momento. A confeitaria, vou trazer uma informação aqui para vocês, tá? A confeitaria que faz o bolo dos casamentos e tudo mais, né, da família real britânica, vive de vender esses bolos específicos. Então, sempre tem alguém que vai lá e compra, tem gente que congela. Inclusive, se eu não me engano, leiloaram um pedaço do bolo do casamento do príncipe Charles com a Lady Di e uma pessoa comprou. Não tem mais com o que gastar dinheiro. Não tem mais com o que gastar dinheiro. É o fim da preocupação com o humano, né? Porque eu não consigo entender, juro por quê. Eu tento entender, mas eu acho uma coisa tão absurda, tão ridícula. Pior que a nossa família real, tem gente que ainda usa essa coisa. Usa, eu sou descendente. Eu sou o quinto na linha de concessão ao trono. Que trono! Que trono, meu amor! Que trono! Aqui é democracia já, coisa linda. Vai na luna, vota. Gente! Ai, olha, é cada coisa, viu, gente? Sinceramente. Eu estava vendo a TV portuguesa e tinha um programa inteiro entrevistando um brasileiro, herdeiro de Dom Pedro. Que é um grande mora, acho que não é perto do Rio, mas já na região alta lá. Petrópolis? Petrópolis, é. Então, estava lá, em Portugal, dando entrevista com o membro da TV. O que é isso? Ele que não acorde cedo para trabalhar, não, para ele ver que família real que ele vai ganhar. Eu, hein? Gente, sinceramente, viu? Ó, o Rick falou. Gente, eu também acho bobagem, mas tem quem goste. Eu acho estranho quem adora falar sobre aceitar os outros, mas não aceita. Eu sou exatamente assim. Você agora me leu como um livro, Rick. Eu falo, gente, nós precisamos aceitar todo mundo. E aí, quando eu descubro que alguém é fã da família real, eu falei, esse eu não vou aceitar, não. Não vou aceitar mesmo. Eu entendo, até. É, mas a gente parece estranho. Também estamos no nosso direito. E estamos no nosso direito. Quer gastar dinheiro com isso? Tudo bem. Tudo bem. Mas, ó, a Kátia falou, Kátia Catita, e, às vezes, eu era jovem e faltei o trabalho para ficar o dia inteiro vendo o casamento. Aí, eu vou até te falar, Kátia, essa é uma fofoca que me interessa, porque eu lembro quando o príncipe William casou com a Kate, e aí todos os jornais só falavam de que vestido ela vai usar, como vai ser o casamento. Tem transmissão do casamento real. Mas é um mercado que movimenta muito dinheiro, assim. Eles ganham dinheiro vendendo souvenir, vendendo, entendeu? ou essas coisas. Enfim, quem gosta, tudo bem. Entendeu? É isso, é isso. Beijo, Kate. Deve estar assistindo também uma hora dessa, né? Certamente, enquanto ela almoça. Mas vamos lá. Vamos começar. Vamos abrir a nossa caixa de Pandora aqui desse programa. Pelo amor de Deus. Segura, Leão. Segura. Respira fundo. Faz assim, ó. Vamos falar de Davi. Mani, abre os...